o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês para pegar esse cabelo nesse mapa vou entrar e vou estar explicando estamos no jogo aqui pessoal que a gente tem que fazer ganhar pontos como ganhar ponto cada um segundo no mapa a gente vai ganhar um ponto beleza meia hora sem se mexer a gente vai estar ganhando 20k de ponto e três vitórias a gente mexer é zeta aqui o cronô beleza aqui galera tem a roleta cada cinco minutos você pode estar girando você pode estar ganhando troféu ou ponto ou pet então vou rodar aqui para ver que não ganha ganha uma mola galera e tem aqui também missões missão é o que convide os amigos clica no bonequinho aqui convida estourar balão essas bolinhas aqui beleza e depois vai liberar nova jogava de cinco minutos completando 50k de ponto aí aqui todo dia que você entra no jogo você pode estar reivindicando aqui troféu pet pontos poção de boost e aqui ganha um troféuzinho e se você ganhar pets vem aqui aqui para o pet o pet ajuda você ganhar pontos mais rápido beleza então é isso que a gente tem que fazer no jogo e o item novo que chegou a esse cabelo para pegar ele 8 milhões de pontos tem outros itens aqui também mas esse é o novo que acabou de chegar beleza galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau